E físicos criaram uma nova fase da matéria que possui uma dimensão extra. É isso mesmo que você ouviu. Bites quânticos pulsados se comportaram como se fossem simétricos em duas dimensões de tempo. Buscando evitar a perda de informação em computadores quânticos, os físicos encontraram uma possível rota usando pulsos de laser que criam uma simetria no tempo e não no espaço, e o fazem em duas dimensões de tempo. Bom, antes de eu falar dessas dimensões aqui, vou explicar de maneira rápida o que é um computador quântico, que eu acredito que muitos de vocês não devem entender direito o conceito disso. O computador quântico pode ser a solução para grandes problemas no futuro. Eles são máquinas superpotentes capazes de resolver cálculos em uma velocidade muito maior que os computadores tradicionais. Mas como toda tecnologia em sua infância, ainda é bem cara e restrita. Ainda assim, as promessas são bem grandes. Para entender como o computador quântico funciona, é preciso voltar no básico da computação tradicional. No modelo simbólico que criamos para representar um bit, o menor valor que uma máquina pode entender, ele só suporta dois estados por vez, quando está ligado, o qual atribuímos o valor número 1, e desligado, que atribuímos o valor número 0. É com base nos bits que computadores usam código binário, um tipo de linguagem mais básica. Para um computador quântico funcionar, ele depende de um efeito chamado entrelaçamento quântico, que faz com que partículas se influenciem a escolherem estados à distância, algo que Albert Einstein, ele mesmo, disse ser impossível, e chamou até de efeito fantasmagórico à distância. Imagine uma máquina selada, que cunha duas moedas ao mesmo tempo. Embale-as em caixas presas por uma gota de cola e as envie uma para o Rio de Janeiro e outra para Londres. Ambas as moedas podem cair com a cara ou com a coroa para cima, mas quando o cientista de Londres abrir a sua caixa e esta der cara, automaticamente a moeda despachada para o Rio de Janeiro dará coroa. No modelo de entrelaçamento, ambas moedas são uma coisa só, com uma influenciando a outra. E o mesmo se aplica aos bits quânticos. Esse efeito já foi observado, então sim, Albert Einstein estava errado nessa situação aqui. Esse exemplo das moedas que eu dei aqui é apenas uma figura, uma forma figurada, na verdade, de traduzir um efeito quântico para o mundo macroscópico em que vivemos, o mundo das coisas grandes. Mas esse efeito ocorre apenas no mundo das partículas. Bom, voltando aqui ao computador, para os físicos, o tempo é apenas uma outra dimensão, embora curiosamente resistente à reversão. Você não consegue voltar, né? Regrede o tempo. No entanto, um artigo da Nature relata que os íons presos podem se comportar como se estivessem experimentando o tempo como se fosse bidimensional, com simetria em ambos. Deixando de lado a total estranheza e a incompreensibilidade da coisa toda, a propriedade pode ser a chave para evitar um dos maiores problemas da computação quântica. Antes de mais nada, os pesquisadores aqui não tinham o intuito de abrir um portal para outra dimensão no tempo. Como a Scientific American descreveu, eles simplesmente procuraram criar uma nova fase topológica da matéria quântica, que é essencialmente uma forma de matéria quântica definida pelos movimentos dinâmicos de seus constituintes, em vez de seus arranjos estáticos. Mas assim que começaram a trabalhar, a técnica que desenvolveram para criar tal fase, e sem depender de temperaturas externas, acabou criando uma nova dimensão de tempo, segundo eles. Felipe Dumitrescu, coautor do estudo e pesquisador do Centro do Instituto Fleitron, explica. É muito emocionante ver essa fase incomum da matéria realizada em um experimento real, especialmente porque a descrição matemática é baseada em uma dimensão teórica extra do tempo. Para criar com sucesso a fase topológica e, portanto, a dimensão extra, os cientistas direcionaram os bits quânticos de um computador quântico, ou de bits, com um pulso de laser quase periódico, baseado na sequência de Fibonacci. Você já deve ter visto essa sequência de Fibonacci em vários memes por aí. Tem ela aplicada naquele tapa que o Smith deu na cara do Chris Rock, e tem também no cabelo do Trump aplicado ali na sequência de Fibonacci. Tem vários memes aí, até cachorro cagando conseguir aplicar a sequência de Fibonacci. Mas enfim, a sequência de Fibonacci é uma sequência não repetida, mas também não totalmente aleatória. Disse aí o coautor do estudo, Andrew Potter. Nossa, parente do Harry Potter. Físico Quântico da Universidade Colúmbia Britânica. O que efetivamente nos permitiu realizar duas dimensões de tempo independentes do sistema. O efeito durou apenas alguns momentos, mas os pesquisadores dizem que ainda é um avanço significativo. De forma fascinante, eles acreditam que suas descobertas podem ser um grande passo para o desenvolvimento de um sistema complexo de armazenamento de informações para computação quântica com erros limitados, embora, como os próprios cientistas admitem, isso ainda esteja muito longe. Temos essa aplicação direta e tentadora, mas precisamos encontrar uma maneira de vinculá-la aos cálculos. Disse aí o Drumitresco em um comunicado à imprensa. Esse é um problema aberto do qual estamos trabalhando. As pesquisas envolvidas em computação quântica seriam benéficas para o mundo no sentido de que, por conta do seu rápido processamento, elas conseguiriam fazer simulações e poderiam prever, por exemplo, como um vírus iria se espalhar numa pandemia e estão trazendo aí alguma resposta mais rápida de ação para a gente conseguir conter coisas como essa. Então, é um tipo de processamento tão absurdo que coisas que levariam anos para se calcular no computador convencional, ele faz em questão de minutos. Infelizmente, é bem complicado produzir um computador desses. Caso contrário, eles já estariam em todos os cantos. Há uma série de desafios tecnológicos em torno dessas máquinas e um dos mais impressionantes tem a ver com a temperatura. Para funcionar, um computador quântico The Wave 2000Q precisa ser mantido a 273 graus negativos, temperatura que é poucas frações acima do zero absoluto e 180 vezes mais fria do que o espaço interestelar. Além de demandar temperaturas muito baixas, computadores quânticos precisam ser montados em espaços diferenciados. O motivo é que vibrações na estrutura do computador podem desalinhar os átomos, criando o fenômeno chamado decoerência. Aliás, se você estiver se perguntando quando teremos computadores quânticos em nossas casas, a resposta pode ser o sonoro nunca. Além das questões técnicas relacionadas à temperatura e estabilidade do espaço que eu acabei de citar, especialistas da área vêm apontando que máquinas quânticas talvez se mostrem muito difíceis de serem adaptadas a necessidades domésticas e que sua grande aplicação será em centros de pesquisa, grandes corporações e em supercomputadores capazes de processar quantidades absurdas de informações a custos aceitáveis. Então, seria uma revolução a partir do momento que o computador quântico estiver apto para realizar seus cálculos, formas acessíveis, etc. Vai ser uma grande revolução na informática. E outro lugar onde eu falo bastante de tecnologia no meu livro Onde Estaremos em 2200. Para comprar o livro, tem um link aqui embaixo na descrição. Aqui falo, uso as missões espaciais como se fossem pontos de uma viagem pelo Sistema Solar, trazendo aqui alguns detalhes sobre Vênus, Marte, Júpiter, e assim por diante. Para comprar o livro, como eu disse, tem link aqui embaixo na descrição. E se você gosta das camisetas que uso aqui, começa a homenagiar o Carl Sagan, tem uma aba fixa aqui abaixo, que tem vários produtos. Bom, aqui tem camiseta, canecas, post-a, um monte de coisa. E e-mails vazados da NASA mostram ali algumas conversas internas da Agência Espacial Americana sobre o fenômeno OVNI, ou AP, como eu preferi. Eles falam, por exemplo, de agendamento de reuniões com o administrador Bill Nelson, administrador da NASA, com eventos relacionados a esse assunto. E também um protocolo, uma diretriz, de como os funcionários da NASA devem reagir ou proceder durante uma entrevista onde são questionados sobre esse assunto. comentei disso num vídeo que vai estar aqui em cima da minha cabeça neste exato momento. E eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um grande abraço pra vocês. E hasta.